Na reta final do Outubro Rosa, pacientes de uma unidade básica de saúde participaram de uma manhã especial de atendimentos em Teoflotone. Mas os especialistas dão um recado importante, né? Mesmo com o fim da campanha, as mulheres continuarão sendo assistidas. Isso é importante, a reportagem está aqui, pode balançar. A equipe de agentes, de técnicos e de enfermeiros passaram aos pacientes orientações sobre o Outubro Rosa. Na plateia, homens e mulheres atentos às informações. Para reforçar as energias, um café da manhã. Marcela diz que a campanha de prevenção ao câncer é acentuada. A prevenção é a parte precoce, né? A gente descobrir, fazer um diagnóstico precoce, o autoexame da mama realizado mensalmente, sete dias após a menstruação, né? A mulher deve fazer o autoexame da mama e a mamografia e o ultrassom das mamas quando indicado. A unidade básica de saúde da Vila Verônica atende nove bairros na zona sul de Teoflotone. Uma população que precisa de informação. E quanto mais cedo essa informação chegar ao paciente para um diagnóstico precoce ou até mesmo um tratamento, é importante para o sucesso. Até mesmo evitar que um mal maior aconteça. A prevenção ao câncer não tem idade. Cida trabalha com idosos. Por serem pessoas experientes, ela diz que eles têm papel importante na família para evitar a doença. Quando fala assim, mas o que tem a ver idoso com o outubro rosa? Tem muito a ver. Que além deles se cuidarem, eles também vão estar passando isso para os filhos, né? E para os netos e até mesmo para um amigo ou amiga que eles conhecem. Então a gente pede essa prevenção, a gente fala da importância desse atendimento. A gente vê que é uma campanha do mês de outubro, mas acho que saúde da mulher a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Não só aquele dia específico. E ainda aproveitando que esse mês de outubro a gente está com a questão do mês da pessoa idosa, aí que a gente enfatiza realmente o outubro rosa. Já que nós no dia primeiro mês, nós fizemos a abertura do outubro rosa no dia primeiro de outubro. Rosemary participou das atividades do outubro rosa na unidade de saúde da Vila Verônica. Com base nas informações preventivas, ela garante o cuidado dela e o da filha. Eu levei ela, ela aceitou de boa, falei vamos fazer, ela fez. Aí foi tudo tranquilo. Então as mulheres não tem o que reclamar, tem que procurar e se prevenir. Tem que prevenir, sim, com certeza. É uma prevenção para evitar o... Se for, tiver algum problema, aí tem acompanhamento tudo certinho para não ter aquela grande consequência, aquele impacto, assim, que todas nós temos medo, né? Do câncer. Marcela reforça o pedido para que as mulheres mantenham a vigilância e prevenção ao visitar a unidade de saúde mais próxima de casa, independente da campanha. Diariamente nós estamos aqui na unidade fazendo, trabalhando com a prevenção e a promoção de saúde de toda a comunidade. Em especial, esse mês, o mês de outubro, é o mês de conscientização contra o câncer de mama. Então, durante todo o ano, a mulher é orientada ao autocuidado, tanto das mamas quanto a prevenção contra o câncer de colo de útero e outros tipos de prevenção e promoção à saúde. Só que nesse mês, que o Ministério da Saúde destina essa conscientização, nós estamos cada vez mais presentes diariamente na sala de espera, hoje, nesse evento maravilhoso que vocês estão vendo aí, falando sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O trabalho continua, independente de finalizar o mês de outubro. O tratamento tem que ser feito, o diagnóstico principalmente.